Transporte hidroviário na represa Billings pode iniciar nesta semana. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trólebus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Via Trólebus, direto de Uppertal, na Alemanha. A gente está finalizando a nossa viagem aqui de 40 dias na Europa com produção de conteúdo para você que acompanha aqui o canal. Então em breve a gente deve ter esses vídeos da série Via Trólebus na Europa. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo, agora são 8 da noite aqui na Alemanha e esse vídeo vai no ar amanhã. Então pode ser que ele esteja, talvez, se tiver declarações da prefeitura sobre início, data de início de operação do Aquático SP, talvez esse vídeo esteja datado. Mas como eu estou nessa viagem da Alemanha, eu estou produzindo os conteúdos um dia antes. Só para você saber, talvez você veja esse vídeo e ele já esteja datado, mas acho que vale a menção. A prefeitura de São Paulo deve entregar nessa semana um transporte hidroviário na zona sul de São Paulo, chamado Aquático SP. Segundo informações do site Diário dos Tríos, me parece que a TV Globo também noticiou isso. Trata-se de embarcações que vão funcionar como transporte coletivo na represa Billings. Tem aspas aqui do prefeito, abre aspas para ele. Vai ser uma operação assistida. O que é uma operação assistida? A gente não vai estar trabalhando com todo o potencial. O barco para 200 pessoas vai estar com 60 pessoas e o horário vai ser reduzido. Em vez de ser desde a madrugada até a noite, vai ficar com horário reduzido, se eu não me engano, das 10 às 16, sem cobrança de tarifa. Então, uma operação assistida que vai ficar durante algum tempo para a gente poder ir medindo porque é algo novo. Nunca teve isso em São Paulo, então a gente vai medindo, fecha aspas, para o prefeito Ricardo Nunes, natural uma operação assistida no sistema de transporte. Eu sei que algumas pessoas ficam bravas, entregou, mas não está funcionando em sua plena capacidade. É natural um sistema de transporte iniciar em operação reduzida, em horário assistido, geralmente fora do horário de pico. Aqui ele está falando das 10 às 16, é fora do horário de pico, para medição do sistema de transporte. Isso é natural em um sistema de transporte. A gente lembra que no dia 15 a justiça acabou liberando o Aquático SP, que deve ser operado pelo Poder Público. Essas embarcações vão operar na reprisa Billings, em um trecho de 5,6 quilômetros e viagens, que vão demorar cerca de 17 minutos, contra 1 hora e 20 hoje, pelo sistema de ônibus. Hoje o passageiro que depende do ônibus gasta 1 hora e 20 com o Aquático SP. Ele vai fazer esse trajeto em 17 minutos. As embarcações terão sanitários, ar-condicionado, TV, Wi-Fi e entradas USB. A passagem será por meio do bilhete único, com a tarifa de 4,40, e terá integração naquele período temporal do bilhete, que você passa o bilhete e tem direito a algumas conduções. E horário de funcionamento, quando tiver em plena capacidade, a partir das 6 horas da manhã. É isso, pessoal. Então, passageiros da Zona Sul de São Paulo, muito provavelmente a partir dessa semana já vão ter aquele gostinho, já vão poder conferir como será esse novo transporte coletivo, aquático, hidroviário, na cidade de São Paulo. É isso, pessoal. A gente segue acompanhando as notícias a respeito de mobilidade urbana. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço. A gente se vê no próximo.